Música Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um vídeo para o canal, mais um top 10 de jogos para PC fraco. No último vídeo dessa série de top 10, falei sobre o processador Core i3, e listei uma lista com os 10 melhores jogos, que tem tutorial no canal, e que podem estar rodando sem problemas, e hoje é a vez do processador Intel Pentium, esse é um processador que posso falar com exclusividade, já que todos os jogos que trago para o canal, testo eles no meu processador, que é um Intel Pentium, claro que existe vários outros modelos na família Pentium, por exemplo o meu é um G620, então posso listar muito bem uma lista com os 10 melhores jogos, mas também é óbvio que não irão rodar no Pentium de 1993 ou 1999, que são os da primeira geração, essa lista é para os da segunda e terceira geração, por exemplo o Pentium Dual Core i4, Pro, E6600, G4560, P6100, entre tantos outros. A família Pentium é um processador de muito bom, inclusive para jogos, sempre estão sendo recomendados pelas empresas dos jogos. possuem uma frequência entre 1,3 GHz, a 4 GHz, sabendo disso, vamos lá para uma lista com os 10 melhores jogos, que podem estar rodando na família Pentium. Max, o que está acontecendo? Max, o que aconteceu? Max, o que aconteceu? Max, o que aconteceu? Você foi lá? MIPD, desculpa! MIPD, desculpa! Pode ser bom para o longo prazo, comrade, mas para o longo prazo, nosso arma é melhor. Desculpa para o atalho. Pronto, comrade, atire esses botões e plas. Imagina que eles são os inimigos. Acesse o nosso site, Vasile. Você vai ser muito mais acurado dessa forma. Não é ruim, não é ruim. Muito bom, Kambalad. Muito bom. Muito bom, Kambalad. Muito bom. 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 . . . . . . E aí E aí KIL CONTACT Haas compilado TIE-EM DOWN COPY THIS HANDS IN THE AIR GET DOWN Don't make any trouble My hands are up CR-1 reportando a SESMEC spot inside here. On it. Don't worry, we've got it under control. Zip him up. 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 Zip him up.